Mano, o Forza 7 tá saindo da loja dia 15 de setembro, amanhã eu vou falar pra você, quem não comprou cara, 50 reais a versão de entrada, eu acredito que vale muito a pena pra quem não tem aí 77 reais e 25 centavos separado. A galera sempre pergunta, Muga, se eu comprar as DLCs e tal, eu tenho ele na Game Pass, será que eu consigo pegar o jogo, ganhar o código? Eu acredito que não. Eu acho que o pessoal da Microsoft deram o código pra galera que jogava ele na Game Pass, antes do anúncio que o jogo ia sair, a galera que já tinha comprado a DLC, é por isso que eu acredito que o pessoal que comprar as DLCs do Forza Horizon 4 e joga o Forza Horizon pela Game Pass, quem tem as DLCs e não tem o jogo, eu acredito que vão ganhar, mas eu acho que o Forza Horizon 4 ele deve sair da loja daqui uns 2, 3 anos ainda. Então o Forza Motorsport 7 vale a pena porque é um jogo que tipo assim, a vida útil dele vai ser muito grande, porque tem muita gente ainda jogando Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 tá lotado ainda, então é um jogo que vale muito a pena, não é igual um Fórmula 1 que todo ano você paga 250 reais, 300 conto no Fórmula 1, aí no outro ano você vai ter que pagar mais 250, entendeu? É Forza, é uma franquia que dura muito tempo, então eu acredito que vale muito a pena um jogo a partir de 49 reais, e é um jogo assim que você não tem expansão, então você não vai ter aquele problema do cara que comprar a versão mais top, a única diferença é que quem comprar a versão mais top vai ter mais carros, né? E quem comprar a versão base não vai ter como comprar depois as DLCs, então você tem que levar isso em consideração, então quem tem a grana aí até amanhã, né, que dia 15 de setembro, você vai poder comprar o Forza Motorsport, depois não adianta se arrepender, porque o Forza Motorsport 8 ainda vai demorar pra ser lançado, e mesmo assim a galera vai continuar jogando o Forza Motorsport 7. Eu vejo a galera aí sempre perguntando se tem gente jogando no Forza Motorsport 7, né? Mano, o modo online lá tá lotado ainda, principalmente durante o dia, né? Se começar ali meio-dia, 10 horas da manhã, até as 9, 10 horas da noite, ou até mais um pouco, você encontra. O Forza Motorsport 7 é muito diferente do Forza Horizon, né? Ele é mais focado em só corridas, circuitos da vida real, que você encontra no mundo inteiro. Então é o jogo mais focado pra quem quer entrar ali e quer correr, sem muita conversa. Tem muita coisa bacana lá, tem uma lista de dicas enorme no canal de Forza Motorsport. É só você clicar na aba de playlists. Quando você clica na aba de playlists do canal, você encontra várias playlists que tem dicas, corridas, tem os eventos sazonais do Forza Horizon, tem as corridas do Forza Motorsport 7 e as dicas do Forza Motorsport 7. Então você vai olhando no título, caso você tenha dúvidas sobre jogar sem controle de tração, câmbio manual. Hoje eu vi um cara dizendo pra mim, mano, o Forza Motorsport eu comprei e é muito difícil. Eu entrei no modo online e tomei a taca. Mano, se você comprar o jogo agora e ir direto pro modo online, um jogo que já tem mais de 2 anos, só tem a galera que já fez todo o modo campanha, já pegou as dicas, já pegou turnagem no modo rivais e foi pro modo online. É muito diferente de outros jogos. Eu acredito que o Gran Turismo é um jogo que ele não tem muito essa pegada de você ter que fazer turnagens e entrar no modo online. Eu vi o pessoal comentando isso. Então a galera tem uma certa facilidade. Sem contar que você já vai, né, quando você pegar o Forza Motorsport, você já vai se preparar para o Forza Motorsport 8, que tá chegando aí também. Eu acho que o Forza Motorsport 8 deve chegar aí no ano de 2022, lá pro final do ano. Porque o Gran Turismo 7, ele já vai ser lançado lá no começo. Eu vi o pessoal dizendo, eu não vi datas de lançamento, mas parece que ele já vai ser lançado aí no começo do ano de 2022. Então ele vai forçar o Forza Motorsport 8 a ser lançado também. Vai ser muito bacana. Dois jogos aí de corridas focadas em circuito, que tem uma pegada muito, muito legal. Lembrando que todos os dias, todos os dias não, nos sinais de semana, na Twitch, eu faço corridas à tarde e eu quero trazer à noite também. Vamos ver aí o interesse da galera no Forza Motorsport à noite. Então se você quiser participar das nossas corridas, o link da Twitch vai estar aí na descrição. Pois é, eu vejo que o pessoal sempre pergunta como que faz para participar das corridas do Forza 7. Eu vi no último vídeo do Forza 7 que eu postei aí. Mano, é só me seguir lá na Twitch, na descrição do vídeo. Tem o link das minhas redes sociais, incluindo a Twitch. É só você ir direto pra lá. Eu trago o Forza Motorsport só no sábado e no domingo à tarde. Porque durante a semana a gente traz mais Forza Horizon. Porque o pessoal não está muito acostumado ainda em fazer corridas do Forza Motorsport. Geralmente no finalzinho da live e tal, às vezes eu gosto de entrar no Forza Motorsport. Mas geralmente mesmo, no sábado, a partir das 16 horas, 17 horas, no sábado e domingo, eu trago o Forza Motorsport. Eu trago, fico correndo ali o Forza Motorsport umas meia hora, 40 minutos. Aí se eu vejo que o pessoal está vindo para correr no Forza Motorsport, aí eu trago assim. Durante a semana, a partir das 22 horas, é Forza Horizon que eu trago para o canal. Porque a galera do Forza Horizon foi todo mundo do canal lá para a Twitch, a maioria, né? E o pessoal do Forza Motorsport 7 até que não. Eu vi que deu uma caída, eu entro ali no aplicativo do Xbox, eu vejo mais o pessoal jogando Forza Horizon. Mas a gente está meio que incentivando aí. Eu estou vendo que conforme o tempo vai passando, eu estou percebendo que a galera está vendo que a gente está trazendo corridas do Forza Motorsport à tarde, durante o sábado e domingo, né? Eu queria trazer durante a semana também, mas vamos ver se a gente consegue acostumar a galera, pelo menos para a gente revezar, né? Traz umas duas horas do Forza Horizon, duas horas do pessoal do Forza 7, mas eu acho meio difícil, né? Então vamos focar mais no final de semana. Durante os eventos sazonais, a partir das 1 hora da tarde, eu trago os eventos sazonais à tarde, tá? Toda quinta-feira. Quando eu trago vídeo para o canal do YouTube, eu consigo fazer um vídeo durante o dia, aí à tarde eu posso trazer algumas corridas do Forza Horizon, mas certeza não é. Certeza é só às 22 horas. Então durante a semana, à tarde, às vezes eu posso trazer algumas lives do Forza Horizon lá na Twitch. Então fica ligado na Twitch, lá também tem a opção de ativar o sininho, às vezes você é notificado. Às vezes eu aviso até lá no Instagram também, para quem me acompanha no Instagram. Bora correr aqui de Lamborghini Huracan, tem um tempão que eu não pôr com esse carro. Muka, compra o controle do Xbox B2. Ô louco, R$ 2.000 no controle? R$ 2.900? Não vou querer essa promoção, não. Eu prefiro meu controle aqui de R$ 400. Meu Deus, é um absurdo, velho, é um absurdo, né? Pagar R$ 400. Pagar R$ 3.000 no controle eu tenho que estar, né, doido. Ou tenho que estar rasgando o dinheiro. Eu tenho que estar rasgando... Cadê o Biel que não apareceu hoje? Mano, não tenho coragem não, velho. Pagar R$ 1.000 no controle eu não pago nem... Não pago não. Eu não sei, não sei como é que tá aqui, né? Assim, eu só pesquiso o preço de controle normal. Esses controles personalizados aí, pra mim não compensa comprar aqui não. Absurdo o preço. R$ 3.000 no controle. Meu Deus. Salve, Joaquim, beleza? Tamo junto. Hoje o modo online tá querendo funcionar. Ainda bem. Tinha uma promoção nas lojas americanas aqui de Goiânia, que eu perdi. Perdi no vacilo. Perdi no vacilo na menina que não soube me explicar a vendedora. Esse Bruno no gado. Trem chamou de gaiudo e Bruno concordou de primeira. Mandela no telegro. Vila. PLS. Gessinha. Gatinha. Ui. Meu Deus, esse pessoal é desse. Meu Deus, quase que eu perco o cheque. Tinha uma promoção lá nas americanas, dois controles do Série X por R$ 600,00. Eu achei que era só um e a vendedora não soube me explicar. Aí eu acabei não comprando o controle. Depois eu fui ver que era dois por R$ 600,00. Compensava demais. Eu saí R$ 300,00 cada. Gente, só cabe um e se brincar tá bugado. Só cabe um na sala e se brincar tá bugado, viu? Peraí que eu vou chamar. Segura a onda aí, velho. Vai começar a corrida aqui. Salve, Laney. Beleza? Sakarovski. Ué, esse jogo é cross-plataforma. Todos? Não. Desde o Fosso Horizon 3, né? É cross. O Fosso Motorsport também é cross. Bom, né, velho? Por isso que eu gosto desse jogo maravilhoso. Só não tô curtindo esse online aqui que tá cagado, né? Nossa, velho. Não queria tomar uma porrada. Esse carro aqui, eu acho que ele tem... Acho que ele não tem nem oito de manobra. Mas ele vira bem. Nossa, abriu a porta o EB110. Nós já mergulha. Pipoca. Eu achei o EB110 um carro meio difícil de jogar pra quem tá começando. Pra quem tá começando, ele é chatinho. Eu acho que esse carro não tem nem oito de manobra, mano. Mas ele vira bem. Eu vou testar ele e RWD depois. É muito pesado. Ele é meio pesadinho. Oi, piloto. Beleza? Boa noite. Oi, Dick Vigarista. Beleza? Gente, cabe um aqui. Tomara que eu consiga convidar aí a galera. Que bom que o modo online aqui... Nós já começamos com o modo online funcionando, né? Isso é um milagre nesse jogo. O FPS não tá caindo. Escutem um barulho de FPS caindo. Bora, bora. Carrinho é bom. Eu quero ver a final dele ali, ó. Quero ver a final dele ali. Se ele dá uns 315, pelo menos. Vamos ver, vamos ver. Pra mim uns 315, pra não me passar vergonha. Ó. Quando faz curva de alta, ele perde velocidade, né? Quando eu fiz a... E ele tá totalmente original por fora. É um carro bom de modo campanha. Vamos lá. Miquinho, atira o olho que essa van 23 é a minha nova. A van? Ah, é... É uma... É a sua esposa? Ah, tá. Van 23. Tamo junto. Ah, eu tô... Ixi, vamos jogar... Vamos jogar o Force aqui de boa. Ó, o Salles já entrou na sala. Meu Deus, vamos lá. Ixi, tem alguém bugado aqui. Bora. Ah, meu filho, você anda direito então, hein? Ó lá. Ó o jeito que o cara anda igual um Zé. Vai. Espera aí que eu vou chamar, vou. Vamos abrir 110 aqui. Aí não pega não, pai. O Din já entrou na sala daquele jeito, hein? Segura, pô. É tração traseira? Vai. Saiu ali de um jeito inesperado. Bora. Te ajudei. Nu. Não cabe. Olha o tamanho da traseira desse carro. Olha o tamanho da traseira do bicho. Bora aí, B. Bora aí, B 110. Quase que eu perco o cheque. Acho que ele passa no retão ainda, né? Será que ele passa ainda? Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Nossa, que sorte, hein? Que sorte. Boa noite, galera da live. Tamo junto. Ó, cabe três. Eu vou chamar agora. Gente, o Need for Speed Payback, ele roda de boa no meu PC, mano? Nunca me falaram que você adora passar óleo e incorporar nosso fisiculturista da academia. E verdade, você é... Eu não. Eles não passam óleo. Deve ser algum produto lá pra deixar a pele brilhante. Vamos lá. Corrida de circuito BMW M4 2014. Não pega a GTS. É a 2014. Vô. Bora. Finalmente uma salinha com 11. Achei que o pessoal já ia dormir, né? Pô. Galera do Forza 7 não veio, né, mano? A gente marca com os caras. Ô, vamos aí jogar um Forza 7 aí. Todo mundo aí e tal. Montar um lobbyzinho aí daquele jeito. De boa. Cadê os caras, daí? Cadê os irmãos? Não gosto dessa câmera aqui não. Eu prefiro essa aqui, ó. Essa aqui é a única BMW que presta, né? Da... Da S1. Da modelo M4, né? Aqui. M4, aqui o Pipoca foi um vagabundo que tava do meu lado, que te jogou fora e ainda desligou o controle. Ah. Ah, beleza. Eu vou acreditar em você. Olha aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Bonita, né, véi? Nossa, demais. Será que vai ter ela no Motor Sport... No Horizon 5? Ó, um retardatário aqui, ó. Bora. Essa turnagem aqui, a galera, é uma das que... Uma das mais baixadas que eu tenho. Bora. Será que o Need for Speed Payback roda no meu PC, mano? É, e fazendo live no Ami50Ti. Obrigado. A gente tá fazendo corrida aqui no Forza Horizon. Obrigado pela visita aí. Se quiser participar, né? Não sei se você joga jogo de corrida. Obrigado aí por ter trago os seus amigos aqui no nosso canal. Nossa, não tô enxergando nada. Bora. Nossa, que top, mano. Olha aí, o menino bateu em mim ali, parece. Não sei. Eu encostei nele e eu acho que ele perdeu o cheque. Eu quase ia perdendo aqui também. O Série S ainda não rolou, gente. Eu tô juntando a grana. Esse mês eu tenho 500, mês que vem mais 500. Aí eu tenho um cartão. Salve, muquinha. Salve. Oi, Lynx. Beleza. Adão. Bora, Ferra. Salve, Ribamar. Ribamar é você. Ribamar, não sei nem quem é. Esse cara me chama de cada nome. Vampeta. Aí, Vampeta. Vampeta é você. É pra isso que você quer os pontos? Pra denegrir minha imagem? Série tava 2.200 no Kabum HJ. Cara, 2.200, velho. Cadê o Jason? 2.200. Eu tô falando que vai cair pra 1.800 reais esse Série? Não, tá 2.300 na Amazon. É parcelado. Um frete grátis pra todo o Brasil, pra quem é prime. Não, do caralho. Do caralho. A briga tá boa ali, pai. A briga tá boa. Nem Ribamar e nem Vampeta. Parece a Tortuguita da cor. Tortuguita. Ah, que é só fazer? É aquele chocolate em formato de tartaruga? Nossa senhora. Essa curva foi na cagada. Agora ferra. Mas se eu tivesse 4.000, eu acho que eu compraria um Series S. Não. Uma 3060. Eu acho que eu compraria. Hoje. Porque eu tô vendo. Não vai cair o preço, né? Não tem jeito, não. É 4.030,60. Entra.